Opa, Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do Centro Suzuki em Dayakuba E nesse vídeo aqui eu vou contar pra você um pouquinho da minha história Como eu me tornei músico profissional, se eu estudei desde cedo, se eu estudei mais tarde Como foi essa trajetória Bom, antes de eu começar a falar pra você sobre a minha história como violino Eu quero que você deixe o seu like no vídeo se você gostar Quero que você se inscreva no canal, compartilha, dá like, assina o canal, clica no sininho Com isso você faz o YouTube entender que os vídeos são bons, que o pessoal está gostando E aí publica e passa pra mais pessoas que têm interesse nesse assunto E você também compartilha nos seus grupos de WhatsApp Incentiva os seus amigos a assistirem o conteúdo se você está gostando E não deixe de ir na descrição do vídeo Tem o canal Estação 4Streams, eu e mais três amigos Tá lá, segue o canal, assina, se inscreve, assina, coloca o sininho E também segue o Guilherme Sander, que é o meu filho Tem o canal dele no YouTube aí E o Instagram, ele é violinista, oito anos E tem o canal dele aí pra vocês darem essa força Tô pedindo essa força pra vocês, tá bom? Tá tudo na descrição do vídeo Depois que acabar o vídeo vai lá, clica Você já sai abrindo, curtindo, seguindo, ativando notificação E você fica por dentro de tudo sempre, ok? Capricha daí, que eu capricho daqui Ricardo, como é a sua história com o violino? Bom, eu comecei a estudar quando eu tinha... Se você já pode ver aí na descrição do vídeo Todos os meus vídeos tem um breve currículo Que fala rapidinho aí sobre a minha trajetória com o violino Brevemente, rapidamente Eu vou explicar um pouquinho mais detalhado agora Bom, eu comecei a estudar com uns 14, 15 anos de idade Na igreja, na congregação Sou da congregação até hoje Toco na congregação, tá bom? Você já vai me perguntar isso, tenho certeza Então, eu comecei a aprender lá Porque o meu pai tinha um violino Meu pai também tinha tocado na congregação E aí eu via aquele violino lá guardado Desde pequeno eu falava que eu queria tocar violino Eu tinha uma coisa assim Eu olhava, eu gostava de ver aquele violino Enfim, daí com 14 anos Eu comecei a aprender na escolinha da igreja 14 para 15 anos já E aí então, depois de uns 2 anos mais ou menos Eu já estava oficializado Tocando Tive uma certa facilidade, graças a Deus Para tocar, para aprender Para conseguir deslanchar no violino E aí o encarregado de lá Que agora é meu sogro Na época não era, nem conhecia A minha esposa Ele falou para o meu pai Vamos levar esse menino aí Não quer estudar lá em Tatuí Vamos levar ele para estudar em Tatuí Ele levava na época a minha esposa Que estudava piano lá em Tatuí, no conservatório E aí então Ah, vamos lá E eu fui Já com 17 anos Tinha entrado na faculdade de engenharia civil Comecei a fazer engenharia civil E entrei na faculdade Daí mesmo assim Não, tá bom, vou estudar violino também Ah, fui, comecei aí Tinha facilidade Então eu gostava também Gostava muito do violino E aí eu comecei a ir Para a faculdade Estudar violino Aí chegou uma época Que eu desanimei de estudar violino E parei por alguns meses Ou talvez quase um ano Parei de estudar Daí voltei a estudar depois E eu estava no segundo ano de engenharia Então aí quando eu fui No final do ano Eu falei assim Agora se eu passar no conservatório de Tatuí Se eu passar no teste Eu fui estudar em Tatuí Mas com um professor particular Não fui estudar a princípio No conservatório de Tatuí Eu tinha um nível muito iniciante Só que eu tinha aprendido na igreja Então com a minha idade Dezessete anos Dezoito Eu não conseguiria entrar Aí eu fui Estudei com esse professor Um ou dois anos ali E nisso daí Eu falei assim Se eu passar no conservatório de Tatuí Que era um teste bem difícil na época E eu falei Se eu passar Eu vou deixar a engenharia civil Eu vou ser músico mesmo agora Nessa época eu já fazia Uns cachezinhos Tocava em casamento Ganhava um dinheirinho Fazia várias coisinhas Que eu ganhava de dinheiro com o violino E aí assim foi Passei em Tatuí Fui estudar Violino Bom Por muito tempo Pensei que eu queria ser Músico de orquestra Eu queria ser violinista De orquestra sinfônica Para tocar em orquestra sinfônica E que eu só poderia ganhar dinheiro com isso Mas daí Então depois Eu vi que eu poderia Até um dia que eu fui fazer Cursos Da metodologia Suzuki Cursos para ensinar violino Como ensinar o violino E aí Fazer assim Para ver Como educação Para o meu filho E tudo mais A metodologia Suzuki Mas quando eu vi aquilo Eu vi uma oportunidade de negócio E vi uma coisa que eu já gostava Que era dar aula Na época E que era uma coisa que na minha cabeça Não tinha Não era um negócio Mas que eu vi ali Uma oportunidade de negócio Então eu decidi ali Que eu iria ser professor de violino Que aquilo iria ser Minha profissão E aí comecei a trabalhar Naquilo Botei as minhas metas Botei as minhas metas Onde eu queria chegar O que eu precisava fazer E montei um estúdio E hoje tem Vários alunos de violino Aqui no estúdio Dou aulas No projeto Guri também Então eu gosto muito De dar aula E essa é a minha profissão Então depois de tocar Fazer cachê Nunca passei Em nenhum teste De orquestra grande Como o Zesp De orquestra Sinfônica de Campinas Não Nunca fui empregado Numa orquestra dessa Mas estava numa época Estudando para ser músico de orquestra Estudando com foco Com um professor Onde ele me treinava Para tocar os concertos Que eu teria que tocar em orquestra E também As peças Os excertos de orquestra Aqueles trechos de sinfonias E tudo mais Que se pede em orquestra São sempre aqueles trechos Então a gente fazia um estudo Voltado para aquilo Onde eu ficava Estudando aqueles trechos Aqueles excertos Para conseguir um dia Em um teste Fazer e passar E daí graças a Deus Eu vi essa oportunidade De dar aula Então estudei para isso Minha formação é Licenciatura em Música Tá ok E fiz vários cursos Da metodologia Suzuki E tenho me empenhado muito Nos últimos 6, 7 anos Para poder ensinar Dar aula Melhorar E me especializar nessa área Ok E não desisti E não acabei ainda não Tem muita coisa para fazer Certo Esse canal é uma forma De estar ensinando também E eu gosto muito de ensinar Se você gosta dos meus vídeos Leia também Na descrição Tem o meu currículo breve Se você tiver alguma pergunta Deixe nos comentários E a gente vai conversando Então eu toco também Esqueci de falar Hoje eu toco na Orquestra Sinfônica De Indaratuba Certo Não é a minha fonte principal De renda A minha fonte principal De renda é dar aulas Ok A Orquestra de Indaratuba É um lugar que eu toco Eu gosto Me faz bem Eu gosto Dá prazer também De tocar em orquestra Mas eu não amo Que nem eu amo Dar aula de violino Ok Mas é bom também Você ter uma orquestra Pra você tocar Um grupo que seja Onde você tem coisas Pra você estudar Que te forcem a estudar Que te forcem a estar Ali dia a dia Revoluindo Tá bom Então isso é muito bom Não você só ficar dando aula E às vezes esquece de estudar Não dá tempo de estudar Enfim Bom Espero que você goste disso Que você se identifique Com essa história E que se você gostou Deixe seu like Seu comentário aqui A gente troca algumas ideias Pelos comentários Tá bom Compartilhe Assine os canais Na descrição do vídeo Instagram Os outros canais Segue lá Dá essa força Capricha daí Que eu capricho daqui Muito obrigado Até o próximo vídeo Tchau